Fala galera, aqui é o Abut e sejam bem-vindos ao primeiro jogo de minhoca lançado pra celular chamado Snake.io. Isso mesmo, esse jogo aqui é o avô do Slyther.io, ele não ficou tão famoso, porém eu tava jogando e achei ele muito legalzão. Resolvi trazer pra vocês aqui no canal. Mano, esse jogo aqui é praticamente o Slyther.io, só que um pouquinho mais simples, só que com skins mais maneironas que o Slyther.io. Olha o tanto de skin que tem, velho, tem muita skin maneirona e eu resolvi comprar uma skin com vocês. Qual skin que eu compro, galera? Ó, tem um monte de skin maneirona, só que mano, essa daqui, essa skin zumbi, os olhos gigantescos me chamou atenção e eu acho que eu vou comprar ela. O que vocês acham? Vou comprar, velho, clicou, comprou. Consegui, comprei a nova skin zumbi dos olhos esbugalhados gigantescos. Eu vou jogar com ela, então bora dar um play e bora jogar. Só não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações pra receber todos os vídeos do canal e me siga no Instagram, arroba MatiTelalibra, que tá aparecendo aqui embaixo. Me manda uma mensagem lá que eu tô respondendo todo mundo com áudio, com áudio. Bora dar um play e bora jogar e ficar gigantão. Bora lá, começando aqui a partida. A gente controla nesse joystick aqui do lado e apertando nesse daqui, a gente corre. Vamos tentar matar essa gigantona aqui. Vem cá, gigantona. Caraca, ela é gigantesca, velho. Acelerou? Quase que eliminei, por muito pouco. Acelerou? Eliminei, boa. Eliminei a gigantesca. Ah não, não era ela. Eu achei que ela tava gigantesca, mas ela não tava tão gigante. Vem aqui, pega a massa aqui. Entra na frente, eliminei, boa. Consegui eliminar e já tô crescendo, já tô com 3... Caraca, tô crescendo muito rápido. Já tô com 529, 530 pontos. Caraca, velho, já tô gigantesco. Calma aí, já tô em sexto lugar. Ó, aqui é a borda do mapa. Eu não posso bater ali, senão eu morro. Mano, aqui. Essa gigantona, velho. Essa que eu vou tentar eliminar. Já tá bem esperto. É a primeiro lugar, galera. É a primeiro lugar. Ó, se eu correr, eu perco massa. Então eu não posso correr muito. Eu só vou correr na hora necessária pra tentar... Ah não! Nossa, quase que eu morri. Calma, 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 calma. Primeiro lugar. É, eliminei primeiro lugar. Pega, 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 pega toda a massa. Eliminei outra. Caraca, velho. Não! Caraca, eu já morri, velho. Beleza, consegui 845 pontos. Fiquei gigantesco. E eu vou clicar em reanimar, ver um anúncio e voltar gigantão. Já volto. Beleza, voltei do mesmo tamanho que eu tava, gigantesco. E agora a gente vai tentar chegar a mil pontos. O que não vai ser difícil, porque eu já tô quase chegando. E tô em terceiro lugar. Olha aqui. E você, amiguinha? Cuidado. E você, amiguinha? Irmã. Igualzinho a eu. Circulei, circulei. Eliminei. E vou chegar a mil pontos. E tô em segundo lugar. Vamos atrás de um primeiro lugar. Cadê? Sai daqui, cara. Sai daqui, cara. Deixa eu pegar aqui. Tô em primeiro lugar. Eliminaram o primeiro lugar. E agora eu tô em primeiro lugar gigantesco. Com a minha skin zumbi dos olhos esbugalhados. Ô, louco. Me passaram. O que que... Ai, minha irmã me passou? Ah, não, irmã. Ah, não, irmã. Ah, eliminei. Bora pegar toda a massa dela. Caraca, tem muita massa. Cheguei a quase mil e quinhentos pontos. Mil e quinhentos pontos. Boa demais. Cadê? Quero achar segundo lugar pra eliminar ela e crescer muito mais. E chegar a dois mil pontos. Lembrando aqui que esse jogo é bem simples. Porque ele é o primeiro Slither.io lançado, velho. É o primeiro. Primeiro joguinho de minhoca lançado pra celular foi esse daqui. Eu lembro que eu jogava uns três, quatro anos atrás. Gostava demais. E foi um dos jogos que me deu a ideia de trazer esse canal. Ó, segundo lugar aqui. Tentar eliminar ela. Calma, calma. Acelerou, entrou na frente. Calma. Circulei ela, circulei. Ah, eliminei. E a massa é toda pra mim. Porque ela ficou dentro de mim. Vou pegar tudo. Dois mil pontos. Dois mil e cem. Dois mil e duzentos pontos. Caraca, velho. Mano, tô muito gigantesco. Será que eu já consigo circular o mapa? Eu podia tentar circular o mapa, hein. Só que o mapa é muito grande. Peraí, minhas. Opa, sai aqui, cara. Morreu, morreu, morreu. Deixa eu pegar. Caraca, velho. Cara, espertão. Tem uma gigantesca pra cá. Eu acho que ela é a segundo lugar, hein. Não, é a terceiro lugar. Quase que eu morri. Calma. Mas eliminei, eliminei essa. Pega toda a massa. E agora corre pra pegar a massa dessa daqui. Será que a gente vai chegar a três mil pontos? Dois mil e setecentos e setenta pontos. Beleza. Tô, mano, três vezes maior que o segundo lugar. Gigantesco. Galera, é o seguinte. Eu quero que você desça aqui embaixo nos comentários e que você comente qual jogo você quer que eu traga aqui pro canal. Escreve o nome do jogo e, mano, os jogos que tiver mais comentários eu vou trazer pro canal. Então comenta aqui embaixo nos comentários qual jogo você quer que eu traga pro canal, beleza? Oh, espertona. Vai ser circulada também. Pra parar de ser espertona. Opa. Vamos circulando. Ela tá meio esperta, cara. Eu não vou tomar cuidado aqui. Opa. Caraca, quase que eu morri. Caraca, velho. Ela não morre? Ela não morre, velho. Que mioga esperta. Cara, eliminei. Peguei toda a massa e morreu outra aqui. Caraca, a outra veio pegar. Três mil e quinhentos pontos. Caraca, velho. Tô gigantesco. Galera, ó. Não se esqueça. Deixa muito like no vídeo. Porque o teu like me ajuda demais. Ajuda o canal. Me incentiva a trazer mais vídeos aqui no canal BootGamer. Deixa o like. E se você não for inscrito, se inscreva no canal. Olha eu aqui, cara. Caraca, tô muito gigantão. Vou eliminar ela ali. Vou eliminar. Caraca, velho. Não me eliminaram? Eu vou eliminar, então. Caraca, velho. Que mioga esperta. Correu aqui. Sai fora. Aqui, aqui. Nossa, tudo de massa. Sai, 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 sai. Pega aqui, atravessa. Quatro mil pontos. Será que a gente vai chegar a cinco mil pontos? Mano, será que a gente vai conseguir circular o mapa com a minhoca? Eu posso tentar, hein? Circular o mapa. Caraca, vai se arriscar. Circulei. Circulei a minhoca gigantesca. Vamos tentar eliminar ela agora. Mano, eu tô muito gigantesco. Cuidado. Muita calma pra não bater. Quatro mil pontos. E eu vou circular a segundo lugar. É a primeira lugar circulando a segundo lugar, hein? Depois que eu circular essa daqui, eu vou tentar circular o mapa inteiro. Eu não sei se eu consigo não, cara. Caraca, velho. Tá arriscado demais, mano. Puxa, quase que eu morri. Mano, tá muito arriscado. Muito arriscado mesmo. Bate, minhoca. Ela não bate. Morreu, morreu. Pega toda a massa. Será que eu vou chegar a cinco mil pontos? Quase cinco mil pontos. Beleza, mano. Agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar circular o mapa inteiro. Vamos lá. Vamos devagarzinho. Com o tempo, a gente vai conseguir cinco mil pontos. E vamos ver se eu consigo circular o mapa inteiro. Cara, eu vou acelerar aqui, senão a minhoca vai me eliminar. Boa. Mano, eu acho que eu vou conseguir. Eu acho que eu vou conseguir circular o mapa. Não, sai daqui. Deixa eu acelerar aqui. Eu chegando, eu vou conseguir circular o mapa. Não, na verdade, eu não sei. Porque eu não sei se a minha minhoca vai estar lá ainda. Se o corpo vai estar lá ainda. Mas eu vou tentar circular o mapa inteiro. É agora, galera. É agora que eu vou ver se eu vou conseguir circular o mapa ou não. Eu acho que não deu. Aqui, consegui! Galera, consegui circular o mapa inteiro. Com quatro mil e oitocentos pontos. Vou conseguir cinco mil agora. Quase cinco mil. Mano, circulei o mapa. Caraca, velho. É o primeiro jogo de minhoca que eu consigo circular o mapa inteiro, velho. O mapa inteiro. Subir aqui. Vai. Sai daqui. Cheguei a cinco mil pontos. E circulei o mapa inteiro, velho. O que se eu eliminar essa bestona aqui? Vou circular essa bestona aqui, ó. Mano, eu não acredito que eu circulei o mapa inteiro. Queria muito eliminar essa daqui. Deixa ela ir e eu vou atrás da minha rabeta. Deixa eu ir atrás da minha rabeta. Eu tô circulando o mapa inteiro. Não. Nossa, quase que eu morri por muito pouco. Quase de novo. Eliminei aqui. Eliminei aqui. Pega tudo. Caraca, cadê minha rabeta? Preciso correr. Corre, 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 corre. Lascou, lascou, lascou. Pega tudo aqui. Nossa, correu, correu, correu. Mano, tô gigantesco. Circulei o mapa inteiro. Olha eu aqui. E eliminei essa minhoca aqui. Gigantesca. Caraca, velho. Buguei o jogo. Eliminei, mano. Circulei o mapa inteiro. Galera, seguinte, velho. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero que vocês comentem aqui embaixo nos comentários. Primeiro você comenta qual jogo você quer que eu traga pro canal. Eita, o que é isso? Que isso? Que minhoca é essa? Comenta qual jogo vocês querem que eu traga pro canal. E comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Minhoca zoiuda. Zoiuda. Minhoca zoiuda. Porque olha isso. Olha o zoião dessa minhoca. Comente aqui embaixo nos comentários. Minhoca zoiuda. E mano, se você quer conversar comigo, me siga no Instagram. Que eu tô respondendo com áudio, com mensagem, com tudo. Manda mensagem pra mim lá no Instagram que eu tô te respondendo. Tô respondendo todo mundo. O que eu faço, velho? Será que eu vou tentando diminuir aqui? Já circulei tudo, né? Já entendi. Eu já sei que eu consigo circular o mapa acima de 4.400.500 pontos. Olha isso, velho. Caraca, olha eu, velho. Eu tô pra todo lado. Eu tô muito gigantesco, velho. Ai, eu vou morrer. Galera, seguinte, velho. Mano, consegui chegar a quase 7.000 pontos. E o mais engraçado é que eu circulei o mapa inteiro, velho. Você já viu alguém circulando o mapa inteiro de algum jogo de minhoca? Nesse jogo dá. Dá pra circular o mapa inteiro, velho. Fica gigantesco. Ele me deu um monte de minhoca. Caraca, eu liberei umas skins diferentonas. Olha isso. Skin do Fantasminha. Então eu tenho essa skin aqui que eu não sei o que é. Parece que é um monte de peixe dourado. Essa do Fantasminha e essa da minhoca zumbi. Que é a que eu joguei e fiquei gigantesco. Então, galera, se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga no Instagram que eu respondo todo mundo lá no Instagram. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.